Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Se você é novo por aqui, eu vou te explicar que uma vez por mês aqui no canal a gente tem uma receitinha por aqui. Receitas dessas que eu aprendi com a minha mãe ou com a minha avó ou com alguém da minha família. Então, se você for novo por aqui, inscreva-se no canal para não perder mais nenhum vídeo. Se já me acompanha, deixa aquele like para ajudar na divulgação e compartilhe. A receitinha de hoje é de um pão caseiro, simples, fácil de fazer, muito rápido, porque eu gosto de receitinhas fáceis de fazer. E vamos aprender mais uma receitinha por aqui. Então, vamos começar. Esses são os ingredientes que nós vamos usar. E aqui no meu blog tem a receita deste pão já, todo descrito aqui. Eu vou deixar no box de informação, eu vou deixar o link dessa receita para vocês. Eu vou fazer metade da receita, porque essa receita é bem grande e eu quero só fazer pães pequenos hoje. De uma bacia, eu vou quebrar os meus ovos primeiro. Dois ovos. Três colheres de açúcar, que dá mais ou menos meia xícara de açúcar. A minha água morna. Naquela receita do blog está leite morno, mas tanto faz. Se você quiser com um saborzinho mais de leite, você põe leite, mas pode ser água tranquilamente. Três colheres de sopa de óleo ou de azeite, o que você preferir. E vou mexer bem esses ingredientes. E eu não vou usar um quilo de farinha, tá? Eu vou usar mais ou menos meio quilo de farinha. Eu jogo aqui. Essa receita de pão é bem fácil de fazer. É a forma com que eu fazia em casa, quando eu morava com a minha mãe. Foi a forma que a minha mãe me ensinou a fazer. E eu continuo fazendo e dá super certo. Eu gosto muito desse fermento aqui, o Fleischmann, porque ele é um fermento instantâneo. Então, não precisa colocar na água pra ele crescer uma colher de sopa aqui. Então, eu só jogo aqui dentro o fermento direto. E com a mão eu vou misturando. Essa farinha da Tordilho, eu gosto muito dela também. Pra fazer pães, pra fazer bolo. Ela é super boa, porque ela é bem branquinha, né? E deixa o pão bem fofinho. Se tu achar que precisa de mais água, põe água. Mais água. Eu preciso de falar pra vocês, uma pitada de sal, porque o sal é importante. Pra real sal, o sabor. Eu poderia fazer com a massa assim, mas como hoje tá bem friozinho, eu quero fazer a massa mais molinha. Pra ele crescer. E aí, muita força no braço. E bora lá amassar bem esse pão. Vou deixar ela descansar um pouquinho. Vou ligar o meu forno pra pré-aquecer. E já untei minha forma aqui. Coloquei um pouquinho de óleo e farinha. E agora eu vou fazendo bolinhas assim, ó. Ah, mas eu gosto... Eu queria fazer pão, mas pão é muito demorado. Pão caseiro, não tem mais desculpa. Ó, esse pão aqui é muito rápido de fazer, gente. Muito rápido. Aí eu vou pegando, tá? Pedacinhos, mais ou menos assim, ó. Bolinhas. Vou enrolando e fazendo biscoitinhos. E olha o quanto que rende meio quilo de farinha. Agora eu vou esperar eles crescerem e depois eu vou levar pro forno. Olha como eles ficam crescidinhos. Eles cresceram alguns minutinhos e aí eles já encostaram um no outro. Agora, desse tamanho, mais ou menos, eu já coloco pra assar. E daqui, mais ou menos, uns 30, 40 minutos, está pronto o meu pãozinho caseiro pra tomar aquele cafezinho gostoso. E prontinho meus pães. Se você gostou, o que você tem que fazer? Curtir bastante em gostei, deixar um comentário pra mim e compartilhar com seus amigos. Um beijo!